O Congresso Nacional retoma os trabalhos amanhã, depois da parada para o Carnaval. Pois antes de seguir para Brasília, deputados federais e o senador Lazier Martins, representando a bancada gaúcha, estiveram no Piratini esta manhã. O governador Sartori e secretários de pastas estratégicas discutiram com os parlamentares propostas de interesse do Estado. Reunião de trabalho da bancada gaúcha no Piratini. Em ano de discussão sobre impeachment, caçações, volta da CPMF e reforma da Previdência, os parlamentares gaúchos em Brasília precisam buscar espaço para as questões locais. Os secretários foram convidados a apresentar as principais reivindicações. Em destaque, projetos na área da segurança pública e as questões que podem ajudar na dívida do Estado com a União. Nesta quarta-feira nós teremos, embora esteja num lugar bem alongado na pauta, um projeto que é meu, sobre o parcelamento da dívida do PASEP, da dívida dos Estados. Eu estarei lá, o senador José Pimentel do PT é o relator, é favorável a esse parcelamento. Se acontecer esta votação na Comissão de Assuntos Econômicos, dá uma aliviada na dívida do Rio Grande do Sul. Obrigado.